Fala, rapaziadinha! Começando mais um vídeo aí da TV Alviverde. Vamos falar hoje, antes de começar o vídeo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal aí pra ajudar o canal da TV Alviverde. Vamos falar sobre essa notícia aí, que pegou um pouco, meu, galera de surpresa aí, né? Sobre o Tabata, rapaziada. O Tabata, o Gustavo Soler aqui, né? Um repórter aí, né? Da Band, e acho que é palmeirense, né? Publicou aí no seu Twitter, né? A ausência de Bruno Tabata no banco de reserva ontem, eu nem sabia disso. Tem a ver com a possibilidade no mercado. Pelo que me passaram, né? Pelo que passaram pro Gustavo, o jogador que não se firmou no Palmeiras pode deixar o clube nesta janela. Verdão investiu 5 milhões de euros no atleta. Tabata tem apenas dois gols em 32 jogos. Fora essa informação do Gustavo Soler, ainda vi outra página do Twitter que postou também mais uma informação aí que é meio fofoca, mas é relevante aqui. Não, o Bruno Tabata teria, né? Retirou a foto com a camisa do Palmeiras no seu perfil. Então já é um sinal, né? Que o Tabata pode ser que já tenha negociado ou está negociando, né? Olha, rapaziada, eu vou falar, eu já não tenho mais, já não tinha mais, ou não tenho, acredito numa evolução gigantesca do Tabata. Copa do Brasil, talvez ele iria ser titular aí com a... O Arthur não pode jogar, o Arthur não pode jogar, então acho que o Tabata seria a opção do Abel, né? Agora, já não ficando no banco um jogo, acho que já é difícil ele continuar no Palmeiras. Escreve aí se você ainda... Comenta se você tem a esperança no Bruno Tabata, se ele ficar ou se ele foi embora, o que você acha disso? Beleza? Grande abraço pra todo mundo, deixa seu like, se inscreve e comenta aí o que você acha. Valeu, rapaziada!